Música Voltamos a apresentar o Roda Viva Eleições 89. O programa Roda Viva está entrevistando ao longo desta semana os candidatos, os 10 candidatos melhor colocados nas pesquisas de opinião. O candidato entrevistado agora nesta segunda sessão de hoje é o candidato Leonel Brizola do Partido Democrático Trabalhista. O Roda Viva Eleições 89 está sendo transmitido ao vivo em rede nacional através da FUN TV e da Rádio Brás. Inclui as TVs educativas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Pará, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Acre, Rondônia, Amazônia, além da TV Curitiba e da TV Nacional de Brasília, do sistema Rádio Brás. Você que está nos assistindo em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. E hoje, excepcionalmente durante o Roda Viva, também pode chamar 263-9111. A Carla, a Yara e a Bernadette estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar o Leonel Brizola esta noite, estão presentes ao Roda Viva Eleições 89 os seguintes jornalistas. Ricardo Sette, diretor da sucursal paulista do Jornal do Brasil. Aloysio Biondi, editor-geral do jornal Diário de Comércio e Indústria. Rodolfo Konder, editor-chefe do Jornal da Cultura. Alex Sounik, repórter do jornal Folha da Tarde. Jorge Oliveira, editor de economia da revista Isto é Senhor. E Fernando Mitri, superintendente de jornalismo da TV Bandeirantes. Na plateia, assistem o programa Convidados do governador Leonel Brizola. Leonel Brizola realiza este ano um projeto político acalentado há quase 30 anos. Disputar a presidência da República. Ele começou com o slogan Cunhado não é parente, Brizola para presidente. Passou pelo socialismo moreno e hoje apregou a oposição sem cumplicidade. Sempre foi um dos favoritos nas pesquisas de opinião, mas agora enfrenta a preferência destacada do eleitorado nas pesquisas pelo ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. No âmbito interno do partido, está sendo ameaçado por alguns desfalques importantes que ameaçam colorir. Governador, como o senhor vê hoje essas notícias de que alguns dos seus mais importantes aliados e assessores estariam prestes a colorir? Essa pergunta, inclusive, é feita já de Maceió pelo Ademir Cabral. Ele pergunta por que o senhor queria que Collor fosse seu aliado, sendo seu vice, quando Collor ainda não tinha o Carisma ou o índice de pesquisa de hoje, e por que agora o senhor encontra vários defeitos nele? Creia que simples onda essa questão de que companheiros nossos estão querendo dissentir das posições do partido. O caso do deputado César Maia, um homem de boa-fé, foi envolvido na sua boa-fé. Francamente, o episódio, essas tentativas aí de envolvimento servem para mostrar que esse candidato não tem nem aquele mínimo de quadros que um presidente eleito necessitaria para ser coerente. A não ser para fazer uma geleia. Agora, mostra que não tem também ideias, não tem programa. E não é verdade que eu tenha cogitado, em qualquer momento, em qualquer circunstância, tenha cogitado de atrair esse personagem para o nosso partido ou para uma eventual composição conosco. Não é verdade. Porque há uma prática na imprensa brasileira que não tomem como uma crítica, nem como um ataque, como costuma se dizer, qualquer coisinha está atacando a imprensa. Não estou atacando. É bom nos questionar. Lá tem um jornalista que inventa uma coisa, cria, e tem alguns jornais que até estão especializados nisso, como é o caso da Tribuna, do Rio de Janeiro. Cria e tem os outros repetem, e dali um pouco, tanto repetem que fica aquilo como se for uma verdade. Por isso, desculpe o governo. Com essa questão de que eu ambiciono. Eu, francamente, não estou num projeto pessoal. Eu digo com toda lealdade a mim, é um homem da minha idade, com meus 67 anos. Eu não estou numa corrida pessoal, não me interessam as galas de poder. Eu estou nisso porque eu não vou ser incoerente com tudo que eu fiz na minha vida. O partido me convoca, me chama, existem circunstâncias, milhões de brasileiros pensam nisso. Eu me sinto honrado. Sei que vou entregar os últimos anos de vida ativa que eu tenho, que eu até merecia, depois de mais de 50 anos de trabalho, trabalho intenso, eu merecia, até ter uma boa aposentadoria, sair com a minha mulher por aí, fazer minhas conferências, viajar. Gozar um pouco desses últimos tempos da vida, do último quartel da vida, como dizia minha velha mãe. Agora, eu me sinto também mobilizado por isso, porque eu sempre fui inconformado. Eu me sentiria feliz se eu pudesse construtivamente, veja bem a palavra, construtivamente, realmente dar as últimas energias que eu pudesse mobilizar na minha vida para tirar o nosso país dessa dificuldade e encontrar outros caminhos. Mas eu não estou movido por uma ambição. E isso é tão verdade que isso é que vai me fazer vencer as eleições. Governador, o senhor falou em repetição, antes de abrir a roda, para que cada um dos convidados faça uma pergunta. Eu gostaria de notar apenas uma curiosidade. O senhor não gosta de repetir o nome do candidato Fernando Collor de Mello. O senhor sempre se refere a esse personagem ou a esse seu rapaz? Não tenho nenhuma inibição a esse respeito. Tenho repetido muito. Mas o senhor, mais uma vez, não repetiu. Podendo evitar, evito. Mas não tenho... Sabe que eu estou nesta polêmica da sucessão sem nenhuma inibição. E eu acho que isso é um dado muito significativo para mim. Eu não tenho nenhuma inibição de debater assunto, seja qual for a sua natureza, que eu acho que o povo brasileiro nunca necessitou tanto de um processo de autocrítica quanto agora. Nós estamos no fim de uma época. Nós vamos reconhecer isso e abrir caminhos para um novo tempo. Bom, nós vamos começar então a roda de entrevistadores do Roda Viva. Antes eu gostaria, por favor, de fazer um apelo a todos. Nós não quisemos estabelecer tempo para perguntas ou respostas para que haja maior liberdade das pessoas se manifestarem, mas faria o apelo para que as perguntas fossem breves. Eu já fiz o meu treino. E as respostas... Eu lhe dei as duas respostas mais curtas que eu já dei na minha vida. Por favor. Muito obrigado. Lhe dei agora. Ricardo Sete, por favor. Governador, como o senhor disse que não tem inibição, não trata de nenhum tema, eu queria começar por um, o senhor, algo inadequadamente, chama de o monopólio da rede Globo de televisão. E o senhor tem dito, inclusive no programa da Hebre Camargo, repetiu sem detalhes, que vai tomar providências sobre isso em relação ao Globo logo no primeiro dia. Eu não consegui entender ainda que providências exatamente vão ser essas. Em que consistirão essas providências? Concretamente, eu também não sei que providências eu tenho ao meu alcance. Mas eu vou cogitar na esfera administrativa, se eu tiver que me dirigir ao Congresso, eu vou ter a necessária responsabilidade de me dirigir ao Congresso. Se tiver que atuar junto ao Poder Judiciário, eu vou atuar. Só o que eu considero é que é incompatível com a existência de uma nação livre, de uma ordem democrática, com a operacionalidade, com a eficácia de um governo num país na hora de crise, com a situação, como a que desfruta este poder anúmalo, esse poder completamente fora de qualquer consideração, uma coisa excêntrica numa ordem democrática. Veja agora, está aí o senhor Roberto Camarinho achando que deva mudar o ministério. Mas ele o quer, afinal? Ele é um concessionário, é um empresário ou ele é um partido? Por que ele não funda logo um partido para poder influir legitimamente na vida do país? De onde vem esse poder? Vem da condição de concessionário. Eu tenho andado aí pelo Brasil e tenho conversado com as estações que estão associadas com a Globo. E vou verificar que essas emissoras que estão lá de repetidoras da Globo, deixaram de ser emissoras porque passam o dia repetindo a Globo num desrespeito aos interesses locais, àquela emanação da vida cultural, da vida artística, de estados que têm grande tradição. Eu sempre argumento o seguinte, nos Estados Unidos, que é um país mais liberal, não seria permitido isso. Então eu vou atuar em nome dos princípios gerais da Constituição, dos princípios gerais do próprio regime democrático. Isso é uma coisa incompatível. E eu vou questionar porque isto torna o nosso país praticamente ingovernável, com um poder ilegítimo e ilegal. Porque mais que isto ainda, ele discrimina. E um concessionário de um canal de televisão é concessionário de um serviço público que pertence a todos. Isso seria como um concessionário de uma linha de ônibus que quisesse, que de repente se eu transporto estes, não transporto aqueles. E um canal de televisão não pode discriminar ninguém. Mas a ilegalidade, que lei que está sendo violada pela Rede Globo? Esses princípios gerais da Constituição. Primeiro, não pode discriminar. Segundo, está sendo um poder demasiadamente abrangente dentro do país, que até não está configurado dentro da estrutura da legalidade do país. É um poder que põe ministro, tira ministro. Francamente, é demasiado. Por que ele não funda logo o POG? Partido das Organizações Globo. Perfeito. Aí tornava-se legítima a situação dele. Governador, por favor. Antes de passar ao Rodolfo Coda, eu já considero respondida então a pergunta do Ayrton Moreira, de Pedra Branca, no Ceará, que fazia a mesma pergunta ao senhor. Agora, que eu vou questionar esse assunto, vou. Olha, se eu não puder mudar, o que o senhor vai fazer? Desculpe a colaboração. Sabe o que eu falei? Eu vou chamar o doutor Roberto Marinho e vou dizer que ele sente logo naquela cadeira. É melhor o senhor mandar logo nesse país. Por que essa intermediação? Desculpe, o Rodolfo Coda. Aí há uma coisa muito importante que se chama Pouro Brasileiro no meio. O senhor vai completar a roda. Rodolfo Coda, por favor. Governador, a minha pergunta é no campo da política externa, se o senhor for eleito. A gente, na década de 60, a esquerda no Brasil tinha um discurso, uma retórica mais marcadamente nacionalista. De lá para cá as coisas mudaram muito. Há hoje um reexame do papel do Estado, uma rearticulação da economia no plano mundial em regiões e há questões claramente supranacionais como direitos humanos, ecologia. Se o senhor for eleito presidente, o senhor pretende fazer com que a sua política externa interfira, por exemplo, pressionando governos que estão violando direitos humanos, pressionando outros governos em favor da democracia e, no campo da ecologia, o senhor admitiria a participação da comunidade internacional na discussão, por exemplo, da questão da Amazônia? Eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo tempos de muito mais abertura, muito mais flexíveis, mais democráticos, até sobre o contexto internacional. Há o advento de uma entidade nova, que eu costumo sempre acentuar, que se chama opinião pública internacional. Isto há 25 anos atrás não existia. Eu me recordo quando, em nome do interesse público, encampei aquelas duas empresas estrangeiras no Jogando Sul, eu não tive para quem me dirigir. Criaram uma onda e eu não tinha para quem apelar. Agora não. Há esse ente importante. Então tudo isso influi para que o contexto internacional realmente seja mais aberto, mais democrático. Eu acho que aquelas grandes causas de antes de 64, como, por exemplo, nós sustentávamos firmemente a questão da autodeterminação dos povos, o relacionamento internacional com todas as nações, a causa dos direitos humanos. Eu fui ver nos textos antigos, lá encontramos a causa dos direitos humanos condenando governos que desrespeitavam esses direitos. Eu acho que tudo se tornou mais fácil com o sistema de comunicações de se defender essas grandes causas humanas. Eu acho que se amanhã o povo brasileiro me honrar com a sua escolha, com a sua confiança e me otorgar esta grande missão de governar o país, eu creio que nós temos que nos bater por essas grandes causas e aceitar que nos questionem dentro de um diálogo, de uma polêmica que também não deixa de ser a nosso reconhecimento, a nossa contribuição, a chamada opinião pública internacional. Vamos na questão da Amazônia. Nós estamos dando razões, estamos dando motivos para que a opinião pública internacional nos questionem. Eu estive lá e vi. Eu voltei de lá indignado com a quantidade de motosserras que existem lá na Amazônia, cortando árvores para queimar. Voltei até com a ideia de se registrar a motosserra, lhe dar um número e criar uma caderneta onde constasse os programas de trabalho de cada um desses poderosos instrumentos que multiplicaram a ação destruidora do homem de uma forma extraordinária. Então, eu acho que, ao lado de tudo isto, o que o nosso país tem que fazer em matéria de política internacional é lutar com todas as suas forças para que se modifiquem esse tratamento que estão dando a nações como a nossa. nossa, nós fomos à guerra, vencemos a guerra, nos colocaram dentro de esquemas perversos. Não é que diga, bom, há conspiração internacional, como às vezes eu leio algum comentarista dizer, não, o Brizola anda atrás de conspiração internacional. Não há conspiração, há combinação. Por que você reúne os sete grandes? Será só para tomar cafezinho? Governador. Então, eu acho que nós temos que defender a situação do nosso país no conjunto, no contexto internacional, principalmente nossas relações econômicas. Eu acho que aí está uma causa em que o novo governo terá que dedicar-se, jogar todas as suas possibilidades, a sua competência, para defender o nosso país das perdas internacionais, onde está a causa profunda da inflação brasileira e da crise no que estamos. Governador, Jorge Oliveira, da revista Isto, é senhor, por favor. Jorge Caldeira. Ah, desculpe, Jorge Caldeira. Governador, vou falar um pouco de economia. O senhor tentou adotar, há pouco, disse que seria um modelo adotável para o Brasil, um modelo australiano, do socialismo, do Partido Socialista Australiano. O senhor acha que isso inclui também o tratamento liberal que a Austrália dá para a capital estrangeira e medidas como, por exemplo, encerrar a própria indústria automobilística por pouco eficiente e liberar importações e coisas desse tipo? Eu acho que em matéria de economia nós temos que ser o máximo de práticos possíveis, procurando buscar, resguardando naturalmente certas questões éticas, certos compromissos, a nossa própria integridade. Devemos buscar sempre a conveniência nacional, devemos estar sempre procurando o interesse nacional, o bom relacionamento, relações firmes, estáveis lá fora. E tratar o capital estrangeiro dentro de uma linha de conveniência para ambas as partes, porque senão ele não vem. Eu acho que nós necessitamos da colaboração do capital estrangeiro, mas dentro de determinadas limitações. Não é bem esse o exemplo australiano, né? Não sei, mas eles construíram, através do tempo, mecanismos, instituições de defesa da economia nacional. Por isso eles se capitalizaram. Eles ficaram, depois da guerra, sob as asas do Commonwealth britânico. E não tiveram, não se submeteram a esse tipo de política econômica em que toda a América Latina e as Filipinas caíram. As elites desses países, depois da guerra, se viram fascinadas pelas fórmulas, pelo sistema americano, eu até, às vezes, até reconheço que, finalmente, eram de se fascinar, porque aquela economia enorme que deu certo, um país vitorioso, e ofereciam para a casta dominante da economia brasileira muitas facilidades. Não, nós vamos aí com o capital estrangeiro, vocês têm que abrir, nós levamos tecnologia, nós levamos tudo, levamos nossos técnicos, levamos nossas máquinas. O máximo que vocês têm que fazer é ler os nossos catálogos, os nossos livros de instruções, e vocês, nossos manuais, e pronto, vocês já ficam manejando essas máquinas. Não se preocupe com por que essas máquinas funcionam. Nós levamos tudo para vocês. Vocês não precisam mandar nem os filhos estudarem tecnologia. Ficam só de herdeiros. Nossos sócios, então, ficam com grandes cartórios. Governador. E deu no que deu. O modelo econômico que assimilaram ali, deu no que deu. Foi ao fracasso. E os australianos não embarcaram nisso. Logo criaram o mercado interno, criaram os sindicatos, fortaleceram os sindicatos, distribuíram a renda, chegaram àquele enorme mercado interno para a sua economia, se autossustentaram. E estão lá como estão. E nós nesse buraco, na crise, no desastre. Eu gostaria que o senhor fosse, por favor, um pouco mais breve, se possível, o Fernando da Bandeirante tem uma pergunta. Mas eu sabe que eu tenho um estilo. Eu tenho minhas limitações. Vocês são extraordinários. Eu tenho uma grande admiração. Muito obrigado. Quando eu vejo vocês se desempenharem no rádio, na televisão. Especialmente na televisão, que, frente à qual eu tenho as minhas inibições. Agora, vocês são formidáveis. Vocês são, fazem sim, se expressam rapidamente. Obrigado. O Fernando Bandeirante quer fazer uma pergunta. Mas eu não consigo, porque eu tenho o meu estilo próprio. Eu gosto de repetir, abrir uma janelinha na cabeça das pessoas. Olha, me conforta tanto. E eu procuro fazer isso. Governador, depois certamente vamos voltar a falar da Austrália. Mas eu tenho uma outra pergunta. Aqui é o seguinte. Hoje, numa das avenidas principais de Niterói, o candidato PRN estava à frente de uma passeata quando foi cercado, ele e os seus seguidores, por grupos de manifestantes que vaiavam, atiravam ovos e finalmente atiraram pedras. E uma das pedras feriu um dos assessores do candidato. Esses manifestantes gritavam também o nome de Zola. O senhor acha que a campanha pode descambar para esse tipo de comportamento? E seria muito lamentável. Porque a violência é condenável, praticada por quem seja, venha, donde vier. A violência e esses métodos violentos, intolerantes, são sempre, são condenáveis. Agora, eu não estou bem ao par desse episódio, porque eu me encontrava viajando, vim de Foz do Iguaçu para cá, apenas notícias que as televisões estão difundindo. Vou me informar depois, então, vou fazer um bom comentário. As notícias falam de manifestantes brisolistas. Mas sabe o que acontece? Que eu tomei conhecimento de tudo isso e a impressão que eu tive é que eu já vi esse filme duas vezes. O primeiro foi aquele do Moreira Franco, no Rio de Janeiro. Provocações para criarem fatos eleitoreiros. E o segundo filme foi aquele da Praça XV, com o presidente Sarney. Possivelmente vão falarem que são brisolistas, que são, na verdade, vão descobrir aí um Danilo Groff, ou algum militante do PT também. Vão inventar personagens e criar situações. Eu gostaria de dizer o seguinte, que se pensam inventar ou querer nos atingir com isso, estão muito enganados. Porque nós temos luz própria. O povo brasileiro nos conhece, sabe que esses não são os nossos medos. Agora, é preciso não esquecer o seguinte. Um candidato que chama o presidente da república de filha da P pelo rádio, que chama o seu competidor, que vem de 15 anos de exílio, com 67 anos de idade, sem mais nem menos, gratuitamente de filha da P, dizem que chamou o Lula também. O que é que pode esperar? Deve esperar pétalas de rosa nas ruas? Ele é o agente, ele é o causante, ele é o grande provocador de atitudes incompatíveis. Já lhe dou a resposta, junto. De atitudes incompatíveis, como seja o de atirar o que seja. Eu admitiria até, como eu próprio tenho me defrontado, gente que faz assim, gente que faz qualquer outro gesto de desaprovação, perfeitamente, dá até uma vaiazinha. Eu não gosto, acho que a vaia é um processo que, francamente, não é democrático. Então, eu reprovo tudo isso, mas eu registro que esse candidato anda provocando com estas afirmações incompatíveis. Se for nos Estados Unidos, onde há aquela imprensa mais pluralista, com comentaristas duros, francamente, não durava 48 horas essa candidatura. Só pela sua incontinência verbal. Iam mostrar que estava completamente desqualificado esse candidato para ser presidente. Governador, eu registro isso porque aí está o fundo dessas reações. E a mais permite, o povo brasileiro se sente um tanto quanto com essas pesquisas, usurpado. Porque se exaltam essas pesquisas que ele representa, quase que a maioria já é quase presidente eleito, e já está até com o ministério, não sei o que tem mais, se acha no direito de estar aí agredindo os outros partidos, praticando uma ação corruptora, sob o ponto de vista político, de estar aí querendo fazer, dá lá e toma cá, é dando o que se recebe. O povo brasileiro sabe que isso não é verdade. Se sente usurpado quando vê alguém se apresentar, considerando como se for já o dono da sua vontade. Governador, isso é um pouco o fundo dessa reação. Por favor, governador, nós já estamos quase a meia hora de programa e não completamos a roda e temos aqui, como o senhor pode ver, dezenas e centenas de telefonemas. O Alex Olick tem uma pergunta para o senhor, por favor. Doutor Benizola, algumas pesquisas já estão indicando uma aproximação, o doutor Paulo Maluf do senhor, estaria a um ponto percentual, estaria em um empate técnico. E o doutor Maluf pretende também atacar Collor, porque ele também não gosta do Collor, assim como o senhor. Eu não sou informado, sabe, em matéria de Maluf, eu sou completamente desinformado. Eu digo o seguinte, se o Maluf começar a atacar o Collor, o senhor continua atacando o Collor também, ou vai deixar a tarefa para o Maluf? Olha, nós seguimos o que denominamos de processo social. À medida que os motivos que nós consideramos corretos para a polêmica vão surgindo, nós vamos entrando nela. Eu acho que a campanha vai se centrar essencialmente na questão econômica, na crise econômica. E, subsidiariamente, nesses detalhes. Agora, até aqui impressionou muito todo esse manejo das pesquisas. Por quê? Não há nenhuma arma, nenhum instrumento mais forte de persuasão e depressão do que as pesquisas nesse momento. E veja que isso é uma arma que não está ao alcance dos partidos. Justamente as instituições incumbidas de promoverem os seus candidatos. Legitimamente, os candidatos só podem ser promovidos pelos seus partidos. E as pesquisas não estão ao alcance do poder econômico. Então, é uma arma do poder econômico justamente a mais poderosa. E quando se junta isso com a televisão, jogando choques eletrônicos sistematicamente na população, isto é uma deturpação, isto é uma violação. No meu entender, isto é uma ilegalidade que devia ser questionada pela justiça eleitoral. Aluísio Biondi, por favor. Tem uma pergunta. Obrigado. Governador, o senhor disse que as elites ficaram fascinadas no pós-guerra com o modelo de justiçação norte-americano e que a gente caiu num modelo dependente na dívida externa e no esquecimento dos problemas do povo. Atualmente, está se falando muito na modernização do capitalismo brasileiro, na abertura de mercado. E isso não seria apenas uma repetição dos erros, um aprofundamento desse modelo. Como é que seria possível, apenas com essa abertura de mercado, com a aceitação maior do capital estrangeiro, como é que seria possível partir para aquilo que o senhor falou do modelo autossustentado, quer dizer, o modelo baseado na ampliação do mercado interno através da melhora do poder aquisitivo, do poder de compra do povo brasileiro. Como é que o senhor resolveria isso no momento em que a tendência, até os economistas de esquerda, estão todos martelando na história de modernizar o capitalismo, aceitar mais capital estrangeiro, aumentar essa dependência? Ninguém mais fala, ninguém mais fala, a gente lê jornal, a gente vê, e como é que fica o povo brasileiro. Como é que o senhor vê isso? Creia que eu recebo com grande conforto, me sinto profundamente feliz de estar participando de um programa da repercussão deste que estamos realizando numa rede pública de televisão. e sendo questionado em torno de uma matéria como esta, que para mim, como disse há pouco, vai ser o centro da discussão desta campanha política. E eu acho que vai ser também o centro das preocupações de todos aqueles que, de uma forma independente, de uma forma verdadeiramente sincera e coerente, se preocupam com a vida do nosso país, com os impasses que atingiu. Eu creio que no curso da campanha nós vamos nos elucidar muito. Eu lhe afirmo que, como candidato, eu não me sinto dono de, aqui, dono de fórmulas e de propostas completas a respeito de uma alternativa. Eu tenho, por exemplo, a certeza que nós não podemos continuar como vamos. Isso está aí, como também todo pensamento lúcido no fim daqueles últimos anos da monarquia tinha consciência de que não podia continuar a escravatura. E, por conseguinte, aquele modelo econômico era baseado na escravatura. Eu acho, por exemplo, que não pode continuar mais esse modelo. Então, a construção do novo modelo, claro, olhamos o mundo, as experiências dos outros povos. Eu fui lá na Austrália um pouco porque tudo que se argumenta sobre a Europa, vem um argumento. Não, mas lá já estava tudo feito. A Alemanha destruiu-se, mas depois terminou a guerra. O governo lá, os gerentes, os antigos, chamavam o Fritz, o Franz, juntavam aquelas equipes. Pronto, já começou a trabalhar de novo. Estados Unidos, o filé milhão da humanidade, dos dois lados, aquela riqueza, cai neve. Tudo lá é bonitinho, não dá para comparar. O Japão, a poeira dos tempos, aquilo vem do século, dos milênios, não sei o quê. Então, eu fui encontrar a Austrália. Colônia, há pouco tempo, país mais jovem que nós, grande, tropical. E, longe dos mercados, trabalha com agricultura, com a pecuária, com minério, produtos primários. Então, eu me escandalizei de ver o regime capitalista, economia de mercado, livre iniciativa, com aquele sistema de vida. E tratei de levantar essa discussão. Não tenho tido nenhuma correspondência, porque muito pouca gente no país tem se interessado em examinar essa questão, que é realmente um parâmetro para nós. Eu acho que a busca do modelo econômico tem que partir de algumas medidas. Por exemplo, eu acho que um governo coerente vai ter que trabalhar de serrote. É a imagem que eu encontrei para expressar essa determinação de destruir um modelo econômico perêmpito, esgotado, inútil. E as pressões? Como é que o senhor enfrentaria? Bom, eu acho que vamos procurar enfrentar, tanto quanto possível, uma de cada vez. Mas há opinião pública internacional, há diálogo pelo mundo. É preciso mostrar a opinião pública internacional, que aqui tem milhões de crianças jogadas no abandono, por consequência de um capitalismo perverso. E o povo norte-americano, dia que verificar a natureza do capitalismo que cai sobre o Brasil, eles vão aceitar essa brincadeira que eu constantemente faço com eles. Se vocês tivessem o capitalismo que temos aqui, eles faziam outra revolução. Mas veja o seguinte, um governo coerente, só esse pequeno detalhe, um governo coerente tem que chegar lá e tem que dizer o seguinte, pois bem, neste país não se baixa mais salário. Aconteça o que acontecer. Para baixar salário tem que passar por cima do presidente. Governador, não se baixa mais pensões, não se aviltam mais as aposentadorias. Como é que pode continuar isto? Já é um escândalo internacional. Governador, por favor, eu tenho aqui, como eu lhe disse há pouco, nós já passamos da metade do programa, muitas perguntas e telespectadores, eu vou tentar agrupá-las por assunto. Então, a Cida Chubaldi, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Manuel de Souza, do Rio de Janeiro, Fernando de Souza, do Rio de Janeiro, Claudinei Freire Santos, de Campinas, e o Antônio de Jacareira, aqui em São Paulo, eles perguntam basicamente ao senhor, se o senhor, como presidente da República, repetirá a atuação que teve no Rio de Janeiro em relação à segurança do cidadão, onde, segundo eles, não houve combate ao crime organizado e existiu até um aumento do índice de criminalidade. Permite uma palavra? Claro. Eu diria o seguinte, esse país está precisando de um governo legítimo e um pouco de coragem inconsciente, pagar para ver certas coisas. Segura. Veja o seguinte, eu se tivesse que me deparar nas mesmas circunstâncias, como governador do Rio de Janeiro, em pleno regime autoritário, com governos federais, primeiro, na primeira fase do governo Figueiredo, natural, me via com desconfiança, embora dele, pessoalmente, tive sempre as melhores considerações, um clima adverso. E depois um governo perverso, como este atual, que não só não deu ao Rio de Janeiro o que merecia, tratou de nos tirar e nos criar dificuldades. Se eu tivesse que enfrentar os mesmos problemas, nas mesmas circunstâncias, eu confesso que, às vezes, até fico admirado, como é que eu trabalhei tão coerentemente, tão corretamente. Eu acho que as elites do nosso país estão cegas a respeito da questão da violência. O atual governo do Rio de Janeiro, o governo Moreira Franco, é um governo elitista. Nitidamente elitista. Pois bem, como é que ele trata o problema da violência? Procurou destruir aquele programa do CIEPES. A escola pública estava daquele jeito. Professorado em crise. Praticamente o ensino público desmantelado, o particular indo no mesmo caminho. Quer dizer, as causas de tudo isto, completamente abandonadas. E ele incentivou a repressão. As favelas são guetos de inimigos. Tem que invadir as favelas. Quer coisa mais escandalosa do que esta? Tudo é culpa da favela. Então, combate e pior é a matança. O escândalo da matança. Isto ainda vai cair sobre as nossas cabeças. Mais de 3 mil jovens foram mortos com mais de 20, 30 perfurações de bala de guerra. Inclusive, crianças menores. Ninguém identifica mais esses cadáveres. Isso também acontecia no seu governo, governador. Desculpe. Eu mantive um combate firme ao Esquadrão da Morte. Consegui identificar muitos deles. Trabalhamos junto com a igreja. E esse problema dessa matança indiscriminada praticamente parou no meu período. Então, dizem, aumentou a criminalidade. Claro, isso aí é uma onda de todo um período histórico de abandono da população. Onde todos os dias são jogadas milhares de crianças para os desvios de conduta. Para as primeiras práticas da inconduta. Então, o que acontece? É preciso, neste país, haver um grande esforço. Eu gostaria de dizer que se amanhã ocupar a presidência da República, eu vou desenvolver um grande esforço de coordenação. Não só junto da população, das comunidades, das suas instituições, mas especialmente junto aos governos dos estados e municípios. Precisamos trabalhar em conjunto, em duas frentes. Uma reprimindo, uma reprimindo, procurando controlar, não há dúvida que tem que ser com o uso da força, do policiamento ostensivo, de uma polícia competente, não brutal, que desrespeite os direitos de todo mundo. Os pobres parecem que não têm direito à inviolabilidade do lar, metem a bota, como estão fazendo no Rio de Janeiro, fazendo criminosos. Não. Uma polícia que atue com o máximo de eficácia possível. E, simultaneamente, nós vamos tratar de desenvolver uma verdadeira cruzada de salvação das nossas crianças e de salvação dos nossos adolescentes. Aí está o viveiro infindável de onda sucessiva de jovens que são jogados na violência e na criminalidade. Agora, essa atitude cega, brutal das elites, mandando matar, francamente, isso é como incentivar a violência e a criminalidade. Ela está marchando cegamente contra si mesmo, porque qualquer dia vão poder viver somente dentro de muros, com guaritas e metralhadoras, como estão fazendo muitos potentados da vida brasileira, que estão até importando serviços do estrangeiro, porque têm medo de atribuir a sua segurança aos brasileiros. Por falar em medo, o senhor tem dito que os privilegiados sabem que o senhor eleito representa uma ameaça a eles. Eu gostaria de saber que ameaça é essa que o senhor representa, o caso eleito aos privilegiados, e quais são esses privilegiados? Olha, eu vou tratar de democratizar a vida brasileira, abrir mais oportunidades, que esse país não sejam alguns poucos que acumulem o povo brasileiro pobre. Eu vou denunciar, abrir para o conhecimento da opinião pública nacional e internacional, essa cumplicidade que está nos mergulhando na inflação de uma classe dirigente, que por um grande setor, não é toda, por grandes setores, estão defendendo um sistema que, para ganharem aí um milhão de dólares, entregam dois do povo brasileiro. Por exemplo, digamos os banqueiros, o que é que os banqueiros podem perder com o senhor no poder? Eu acho que se eles quiserem ser bons brasileiros, abrirem os seus sentimentos, serem fraternos com a vida do povo brasileiro, com o povo a que pertence, não devem esperar nada de mal de mim. E se eles não quiserem? Eu, por exemplo, eu vou, no governo, considerar intolerável a existência desses grandes cogumelos que controlam toda a economia do país, estão asfixiando as regiões, as comunidades. Vou restaurar os bancos regionais, os bancos locais. Fizeram isso para poder ser adonado o dinheiro da poupança, dos depósitos. Os bancos o senhor não considera mais a hipótese? Eu até vou privatizar, sabe que eu vou privatizar os bancos aparentemente particulares? Porque este modelo econômico, no fundo foi o que fez? Foi estatizou, estatizou o dinheiro. Deixou os bancos no nome dos grandes conglomerados, mas tirou o dinheiro, o senhor Delfim Neto reunia cinco ou seis e dizia, me dá o dinheiro aí. Toma a letra do tesouro. Se tivéssemos aqui os 300 bancos regionais que eles fecharam, eu duvido que o senhor Delfim Neto tiraria o dinheiro das comunidades. Este é o segredo do desenvolvimento harmônico dos Estados Unidos. Lá existem mais de 18 mil bancos locais e regionais. Quando se fala nos grandes bancos americanos, eles são locais. Eles são grandes fora. Pode crer que em matéria de extensão territorial, o Citibank tem mais agência no Brasil do que nos Estados Unidos. Doutor Brizola, o senhor quando chegou aqui ao estúdio, o senhor deu um grande abraço ao doutor Aureliano Chaves. E com muito prazer. Que é um representante do PFL e que durante o tempo que o senhor esteve no exílio, ele apoiou o regime militar, a ditadura militar, ocupou postos nesse regime militar. Eu ouço dizer que o senhor está procurando até um entendimento do doutor Aureliano, um pacto de não agressão e até um possível apoio dele... Olha, eu creio que foram comentários... No segundo turno. Ele, como representante dos privilegiados, o senhor confirma esse entendimento do doutor Aureliano? Veja que não há nenhuma procedência nesses comentários. São especulações. Tempo de guerra, né? Boato como terra. Mas, eu desde que cheguei aqui, por um relacionamento casual, tive ensejo de conhecê-lo. E desde aí, as nossas relações sempre foram respeitosas, distantes, mas respeitosas. Eu acho que, lá no campo do adversário, eu posso ver o doutor Aureliano, um homem digno, e que só pode me honrar de encontrá-lo e dar um abraço, de desejar êxito, saúde. Foi o que fiz. E espero que o sentimento dele para comigo sejam os mesmos. Mas não vejam nisso, senão um simples relacionamento ético que deve existir entre nós. Nós podemos ser adversários, mas não inimigos. Governador, no plano das ideias, quer dizer, há candidaturas mais progressistas, outras mais conservadoras, que propõem projetos mais ou menos semelhantes. Mas eu diria que há diferenças muito claras entre as pessoas, os candidatos. O senhor me contou longas histórias lá em Nova York sobre o seu passado, e eu acho que um pouco da sua história ajuda a marcar essas diferenças. E gostaria de socializar essas informações com os telespectadores. Quais são, na sua vida de menino pobre e depois de exilado, quais são os traços que o senhor acha que o distinguem mais claramente dos outros candidatos? Eu não me considero, não assumo a pretensão de ser melhor do que quem quer que seja. Mas eu tenho as minhas próprias características e as minhas convicções. Ninguém como eu pode avaliar a minha própria sinceridade. É um dever de cada um de nós. Então, eu também considero que, entre todos, ninguém pode se considerar mais bem-intencionado, mais preparado, mais seguro do que eu. Eu me inspiro, em grande parte, essencialmente, na minha vivência dos problemas. Eu tenho uma longa trajetória, desde criança, lutando para chegar na universidade, depois, na vida pública. Eu realmente me orgulho muito de ter chegado onde cheguei. Sempre fui inconformado com a situação do nosso país. Por favor, o senhor trabalhou como engraxate. Bom, eu exerci as atividades mais humildes que se possa imaginar. E eu vivi, uma salariado, e depois, também, em outros níveis, em outros patamares, trabalhei com igual sinceridade. Eu me sinto muito inconformado com a situação do meu país. Principalmente, o que me inspirou muito, no curso de toda a minha vida, foi as dificuldades que eu encontrei para estudar. Eu nunca consegui uma bolsa de estudo. Eu andei agarrando no casaco de muito político. E não consegui. E eu cheguei a propor a um grande capitalista. Eu não vou citar o nome, porque é que eu vou citar. Não vou. Ele era importante, gordo, na sua importância, considerado um homem, de grande importância. Eu fui falar com ele. Digo, o senhor me financia uma bolsa de estudo. Eu me obrigo. Se eu tirar uma nota abaixo de nove, o senhor me corta a bolsa. E eu me comprometo, depois, de dar três bolsas de estudo. Depois que me informaram. Obviamente, eu não consegui. Mas, eu tive sempre uma grande revolta de ver certos contingentes da sociedade tão protegidos nessa parte, tanta gente sem oportunidade. Governador. Imagina que o meu primeiro folhetozinho foi questionando o governo do país, quando eu fui candidato pela primeira vez, era estudante, por que todas aquelas facilidades que tinham os estudantes militares? Eu acho que tinha que ser estendido aquelas facilidades para muitos outros setores. Porque eles tinham, eu dizia no meu boletizinho, eles têm roupa, eles têm pensão, eles têm tudo para estudar, um internato. E eu acho que merecem. Por que não? Para mais e mais e mais gente, de acordo com a sua capacidade. Então, isto sempre me... Você sabe que isto sempre me revoltou. E depois fui estendendo a minha visão pelas realidades do país. Eu sou um empírico. Permita que eu... Eu só concluo o meu pensamento. Eu sou um empírico, eu não sou um cientista, eu não sou um teórico. Eu tenho assimilado muito, através do diálogo, através de uma leitura muito restrita, mais bem feita que fiz, bem orientada. Mas, essencialmente, pelas minhas experiências, pelo que eu tenho visto pelo mundo, tenho podido... Governador. Dada uma vivência muito intensa, intuir muitas coisas. Eu, francamente, eu não estou num projeto pessoal, mas eu, francamente, melhor preparado do que eu, dificilmente possa haver no meu país alguém, nesse momento, reunindo credenciais políticas e experiências do passado, como conseguimos acumular. Governador. Embora eu não me considere, eu não me considere melhor do que ninguém. Governador, por favor, antes que termine o nosso tempo... O eleitorado está conversando nesse momento. Desculpe, só um minutinho, que eu gostaria de entrar. O governador falou um pouquinho do seu tempo de dificuldade. Eu acho que está. Porque o Leonel Brizola... O Leonel Brizola está nos 60 que não se definiram, que as pesquisas não mostram. Todos os candidatos... O ano 70. Mas o Leonel Brizola está lá porque eu já provei uma vez. A dona Sandra tinha, nessa época, 60% e o Leonel Brizola tinha 6%. Ela acabou em quarto lugar e eu venci as eleições com 38%. Mas a candidatura do senhor está estacionada, governador, nessas pesquisas. Mas não estacionada na consideração, no apoio, na solidariedade que encontram por aí. O senhor não fez uma revisão nos últimos dias? Eu gostaria de dar um salto no tempo que eu falei ao senhor, porque há vários telespectadores preocupados. O senhor falou aqui das suas dificuldades quando jovem, dificuldades de estudo, etc. E aqui quase 10 telespectadores preocupados mais com a sua situação econômica hoje. Hoje o senhor não só tem condições de dar bolsas de estudo, como de fazer muitas outras coisas. E a preocupação deles, basicamente, é com a sua condição de fazendeiro no Uruguai. É a Ana Maria, do Rio de Janeiro, o José Luiz Pimentel, de Campinas, Humberto Gomes, de Taubaté, o Norberto Torres, de Campinas, Mário Henrique de Moraes, da Freguesia do Oc, em São Paulo, Mário Albuquerque de Ilhéus, na Bahia, Jorge Goulart, do Rio de Janeiro, e Newton, de São Paulo. Eles perguntam se o senhor eleito presidente da República passará a ter fazendas no Brasil. E eu completaria perguntando se o senhor hoje que tem condições de dar bolsa de estudos, se já deu alguma bolsa de estudos para um estudante pobre. permite que eu lhe pergunte uma coisa. Vocês perguntaram isso também para os outros candidatos que estiveram aqui? Talvez porque eles não fossem fazendeiros no Uruguai. Muito bem. E este candidato, Fernando Collor, que esteve aqui, que gasta a verba secreta, também perguntaram sobre a questão particular dele? Foi perguntado a eles. Não, perguntaram sobre a verba secreta. Não, se parentes, familiares dele, por exemplo, familiares dele... Sobre essa questão dos bens particulares, perguntaram? Perguntaram para o doutor Aurelino? Eu estou perguntando isso só para mostrar que essas fundas todas são os que discriminam. Eu me admiro que eu não tenho dinheiro de Cuba também. Eu gostaria que o senhor, por favor, respondesse já, inclusive essa pergunta. Disculpa, mas eu tenho o direito de colocar. Eu não a coloquei. Desculpe, calma lá. Vamos direitinho na questão. Não, nós estamos direitinho. Eu tenho o direito de comentar, de acordo com o que eu considero que eu devo comentar. Então, você me deixa comentar. Veja o seguinte, isso aí é a prova desse sentimento discriminatório. Eu me admiro até que não tenha outras coisas aí. Veja o seguinte, a esse respeito, eu apenas faço a seguinte declaração, aqui, nesse momento. Não tenho, não possuo nada de irregular, nada de que não seja bem-havido. A rigor, tudo o que eu e a minha mulher possuímos, nada mais é do que um patrimônio familiar, que tem uma só origem, uma só origem, naquilo que ela herdou do seu pai e da sua mãe. Nada mais. E o que nós possuímos hoje é muito menos daquilo que ela originalmente herdou. Estou no Uruguai porque fui empurrado daqui pela força para fora. Eu não fui fazer inversões no estrangeiro, como muita gente faz, espontaneamente e ilegalmente. Não. Nós fomos empurrados para fora e, de acordo com os princípios do asilo político, tratamos de levar o que era nosso para lá, vendemos tudo, rigorosamente tudo aqui e fomos viver lá. Trabalhei lá 15 anos. Podia até, se eu fosse mais um gerente mais absorvido nesse tipo de trabalho, eu teria até o direito de ter multiplicado isso. Mas não. Mantive, lutando, procurando educar os filhos. E na hora de retornar, foi sempre tudo tão atabilionado que eu não tive tempo de me dedicar. Eu acho que se estivesse vendido tudo lá e tivesse aplicado aqui, por exemplo, na especulação financeira, eu estaria muito bem hoje. Por que o senhor não vê essas técnicas? Para a pergunta específica, o senhor desculpe, os telespectadores não estão... Porque, francamente, achei que não convinha, que não me convinha, e pronto. Os telespectadores já estão dizendo que as suas propriedades não são bem-avidas, e pronto. Mas apenas pergunto se o senhor teria fazendas no Brasil. É uma pergunta... Não lhe acusaram de ter... Eu não penso nisso. Eu não estou pensando nisso. Eu não tenho esses planos. Na verdade, se isso satisfaz a convivialidade, eu não tenho esses planos. Agora, esses esclarecimentos, a mim, não me constrangem, apenas registro, assim, o sentido discriminatório contra o Leonel Brizola. Agora, o povo brasileiro, que é importante, eu gostaria de dizer, ele sabe que, primeiro, que eu, a rigor, não sou homem de negócios. Nunca fui. Procurei cuidar desse pequeno patrimônio familiar, era o meu dever, e eu tenho feito com a competência possível. Segundo, que o Leonel Brizola jamais amealhou recursos públicos jamais foi empresário cartorial, jamais foi concessionário de qualquer coisa do governo que o fizesse, fizesse através disso grandes fortunas. Jamais recebeu qualquer tipo de concessão do governo para negócios internacionais. que o Leonel Brizola jamais praticou nesse campo qualquer coisa que pudesse atingir a dignidade do povo brasileiro e a sua dignidade, seu procedimento pessoal. Governador. Tanto que o regime, se pudesse encontrar no Leonel Brizola alguma coisa em matéria de corrupção, de irregularidade, de desonestidade, tinha destruído simplesmente o Leonel Brizola podendo investigar e fazer o que... Eles vasculharam a minha vida e nada é encontrar. Eu lhe faço um apelo, nós estamos a seis minutos do final do programa, o Ricardo Sete tem uma pergunta, o Mito tem outra e eu faço uma última dos telespectadores. Por favor. Governador, ao colocar em dúvida as pesquisas, o senhor coloca em dúvida o trabalho de instituições diversas, de diferentes origens, profissionais, jornalistas, emissoras de televisão, jornais, pesquisadores de campo, quer dizer, são milhares de pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho em diversas organizações. Quer dizer, existe uma máquina muito grande. Existe uma colossal conspiração sistematicamente votada contra o senhor? Não, não é só contra mim. Ele está fazendo a sua própria defesa. Todo este... Defesa de quem? Esta casta dirigente está em maus lençóis, levou o país à crise. Não tem saída, não tinha candidatos, está em crise. Então está manipulando tudo isto. Quem não vê? Sabe? Mas tem que ser uma conspiração muito grande. Até não sou eu que afirma. Sabe quem é que afirma isto? E eu não consigo repercussão na imprensa. Será que o senhor deputado Zé Lourenço é tão desprestigiado assim que a imprensa não considera que o depoimento do ex-líder do PFL... Sabe o que ele declarou ao deputado do Caiova? Chamou o deputado do Caiova na Brasília e disse deputado, estou indignado nessa pesquisa. Porque eu sei como é que se faz isso. Mas ele disse isso à imprensa ou o deputado Bocaiuva? Diz o deputado Bocaiuva e não pediu segredo? O deputado Bocaiuva me contou a mim ou você me pede segredo? Se o deputado José Lourenço não contou à imprensa... Mas eu conto. A imprensa não ficou sabendo. Eu conto porque não vou perguntar a ele se é verdade. Será que o Leonel Brizola não tem nenhuma significação na hora que denuncia que o senhor Antônio Carlos Magalhães chamava os dirigentes e proprietários do IBOP, da Gallup e de outras instituições e dizia eu fico com as pesquisas todas. Digam quanto é, só quero que vocês me deem duas. Uma verdadeira para a minha orientação, secreta reservada e a outra de acordo com a nossa orientação. Aceitaram com a única condição de que um mês antes deixassem eles livres para fazer os ajustamentos. Ora, isto é dito por um deputado do qual se pode discordar porque tem as suas posições conservadoras, mas é um homem afirmativo, é um homem de posições. como é que não se dá consequência a uma denúncia como essa? Por quê? A classe dirigente brasileira, os que estão manobrando toda essa manipulação não querem ver as pesquisas desprestigiadas. Por que o senhor mesmo... Porque isso é uma arma do poder econômico. É a maior pressão. É a arma mais poderosa na campanha eleitoral, neste momento. Por que o senhor mesmo... E custa muito dinheiro, custa muito dinheiro. Pois eu assumo, eu transmito essa denúncia. Última pergunta. Porque não há uma investigação. Por que o senhor não vai à justiça então com essa denúncia, já que o senhor tem essas evidências que o senhor disse? Nós já colocamos na justiça eleitoral as nossas ponderações. Nós lamentamos, sinceramente, que a justiça eleitoral não seja dirigente como entendemos que se devia ser neste momento. Governador, porque permitiu ali sobre as suas barbas este Collor usar três vezes, três horas em rede de rádio e televisão através daquela impostura de acordos com partidecos. Claro que isto aí, o espírito da lei é de ensejar os partidos. Como é que ele foi usar com a omissão sob os olhos complacentes da justiça eleitoral, invocando formalidades quando se tratava de tirar o Leonardo Brizola da televisão, eles foram diligentes, rápidos, eficazes e não permitiram. Governador, é difícil aceitar a ideia de que essas pesquisas são falsas ou pelo menos que elas não estejam perto da verdade. São arrumadas. Há uma coerência entre elas. São pesquisas ajudadas. Quer ver uma coisa o que fizeram? Está claro como o que fizeram. Primeiro, começaram a jogar o Brizola. Joga o Brizola. Eu cheguei a ver uma manchete do Globo dizendo Brizola em primeiro lugar. Mas o que é isto? O Globo me colocando na mancheta, primeira página, domingo. Brizola lá em cima. Depois o Lula. Viu o Lula atrás. Viu o Lula. Depois criaram uma figura estranha chamada Brizola. Vem o Brizola. Vem o Brizola. A esquerda vai ganhar. Espalharam isso pelo mundo inteiro. Assustaram os empresários que andam viajando por aí. Dizam, vai ganhar a esquerda. Vamos votar ligeiro. Vamos pegar nosso dinheiro. E vai ganhar a esquerda. Bom, depois andava esse candidato por aí gastando o dinheiro do pobre Estado de Alagoas como está aprovado, como a Folha de São Paulo está aprovando, gastando os dinheiros públicos. Porque tem o Instituto de Pesquisa. O senhor está citando a Folha como algo confiável. A Folha tem um Instituto de Pesquisa. Não, não vamos meter esse argumento aí porque a Folha embarcou naquela história do Quércia e desmoralizou muito a data Folha. Então a Folha é confiável em relação ao Coro mas não é confiável em relação ao Pesquisa. A data Folha é uma questão. Embarcou naquela questão do governador Quércia. Colocou lá em cima não sei qual foi e ficou mal colocado. Então eu não entro nessa confiabilidade. Agora, a Folha, não pelo fato de ser a Folha somente, mas pelo que está ali e pela documentação que está aí difundida no país. Ele andava gastando dinheiro aí nos 5, 6%. Então jogaram ele lá em cima. Quer dizer, fizeram ele desfilar numa passarela. e toda aquela gente da classe média, da classe rica, da classe A, da direita, que estava assustada com o Brizula, passou logo para ele. E aí foram impulsionando isso aí. E separaram, me permite, me perguntar, separaram os contingentes, perdão, me permite, me perguntaram, eu tenho o que falar, me desculpe. prepararam um contingente de 20, 30% de direita, de eleitores da classe média e ali fazem a pesquisa. Eu até me admiro que o Leonardo Islano tenha algum voto ali. Ele devia ter 70% ali, não era 40%. Ele tem 12% ou 15% do eleitorado brasileiro. Perfeito, governador. Essa é a grande verdade. O senhor me desculpe, mas o tempo, infelizmente, está esgotado. Nós temos que dar o mesmo tempo para todos os candidatos. por isso eu fui obrigado a lhe interromper dessa maneira. Eu agradeço a sua presença no Roda Vila. Nós não me interrompemos. Você cumpriu o seu dever e eu também me defendi. Muito obrigado. Agradeço a presença dos jornalistas convidados ao programa de hoje. Agradeço aos telespectadores que telefonaram. Infelizmente, as perguntas foram poucas, não pudemos fazer todas, mas elas serão entregues ao candidato Leonel Brizola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.